Olá, meu colega! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos e eu sou Anderson Rei. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre técnicas de vendas, ok? Talvez você está passando por situações em que você, na hora de vender o seu serviço ou o seu produto, o seu cliente fica meio desconfiado ou até mesmo você perde muitas vezes a venda para um concorrente seu. Sabe por que isso geralmente acontece? Eu vou já te contar. Enquanto roda a intro do canal, deixa aqui abaixo o seu like, deixa aquele comentário, se inscreve no canal e nós já voltamos para falar sobre esse assunto. Vamos lá! Ok pessoal, voltamos. Olha só. Hoje em dia vender não é só uma técnica. Vender hoje em dia passou a ser uma ciência, ok? Hoje em dia vender, ou seja, como vender é tão importante quanto o que vender, não é? Olha só. A neurociência ou neuromática, neurolinguística, que são vários setores que estudam a arte de vender, a arte da comunicação, não é? Eles chegaram a conclusões de que a venda, ela acontece não só verbalmente, mas existe também a venda não verbal, ou seja, a venda comportamental, a venda do tom de voz, a venda da segurança no que se está vendendo. Isso pode determinar e muito resultados das suas vendas. Talvez você está passando por situações difíceis na hora da venda, talvez não saiba a importância do como vender. E às vezes a gente fica muito focado no vender o preço do produto, não é verdade? Ah, estou perdendo para um cara que vende mais barato? Ah, não estou conseguindo vender, mesmo vendendo mais barato eu não consigo vender. Lógico. Hoje em dia a venda, ela não acontece simplesmente no verbal ali, naquela fala com o cliente. Não só no preço, eu tenho preço mais barato, eu já estou na assistência técnica no segmento há mais de 20 anos, isso hoje em dia não convence mais. O que convence hoje o nosso cliente é quando ele percebe em você características que passam para ele segurança, firmeza e confiabilidade. Isso tudo é exposto no seu tom de voz, no seu olhar, olho a olho com o seu cliente, na sua seriedade ao falar do assunto, do produto ou do serviço que se está vendendo, na segurança, no tom da voz, na sua vestimenta, no seu comportamental, na forma educada de chegar até o cliente. É todos esses fatores em conjuntos que podem determinar o sim do seu cliente. Isso mesmo. A gente, principalmente dono de assistência técnica, a gente não sabe dessas técnicas e a gente acha que o que vai vender é somente preço. Só você ter preço baixo, às vezes, não vai convencer o seu cliente a dizer um sim. Então, a própria ciência já determinou que a comunicação não verbal é aquela que não envolve fala, mas comportamental, visual, determina muito o cliente dizer um sim para o seu produto ou o seu serviço. E no nosso segmento, isso é uma falha muito grande. A gente vai atender o cliente todo mal arrumado, com a barba mal feita, com as unhas mal feitas, não tão educado quanto com o que o cliente queria ser tratado. A gente, simplesmente, não dá um bom dia, não abre um sorriso, não passa uma confiança e, às vezes, até gagueja na hora de passar o orçamento para o cliente, o que, automaticamente, vai fazer estragar todo o momento mágico de uma venda. O momento de atender o cliente frente a frente, passar o orçamento do serviço ou o preço de um produto é um momento, digamos, o momento clímax de qualquer empresa. É o momento que se deve dar toda a atenção necessária, porque ali vai ser determinado se aquele valor, aquele preço, daquele orçamento do produto vai entrar no caixa da sua empresa ou não. E, às vezes, a gente negligencia muito esse momento. A minha dica a você nesse vídeo é que, no momento que você for fazer a venda, dê a atenção especial ao seu tom de voz, a sua firmeza no tom, a sua confiança no que você está vendendo, porque você precisa primeiro acreditar no que você está vendendo para depois a pessoa acreditar no que ela está comprando. E isso a gente passa sem querer para o cliente uma desconfiança. No momento que a gente está sem uma firmeza, sem um sorriso, sem um bom dia, sem uma educação, isso a gente passa para o cliente desconfiança, e principalmente quando a gente gagueja. Então, se você não é bom de comunicação, de educação, ou não percebe a forma que você está vendendo o seu produto ou serviço, comece a dar atenção agora, a partir de agora. e perceba como você gostaria de ser tratado na hora de você comprar algo, seja um produto ou serviço. Essa é a minha dica nesse vídeo, que se você tomar os cuidados necessários na comunicação não verbal e na verbal, as suas vendas vão aumentar e muito. Gostaram dessa dica? Então não se esqueça de deixar o seu comentário e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Boas vendas, pessoal! Boas vendas, pessoal!